Manteiga! E aí, go! Espírito! Tope! E aí, go! Foi, já passou, vai, vai, vai Empurra o joelho dele Isso Não deixa ele virar, Igor Ae, mantém, mantém, mantém Fica aí, fica aí Fica aí, Igor, mantém Boa, valeu, Igor 1º 18, branco, verde, masculino, categoria meio pesada Primeiro lugar para a luta de nome da equipe AVD Premiação, sub-18, branco, verde, masculino, categoria meio-leve Em terceiro lugar Paulo Emanuel Machado Da equipe curta